Hoje, eu sempre falei de vídeo, de matemática, tudo, e hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante que é a mente do ser humano. A nossa mente, o poder dela é quase que infinito. Então eu sei que vocês têm bastante capacidade e eu quero que vocês decorem esta lista aqui, aqui, cachorro, gato, leão, veado, faca, pião, maçã, fósforo, pé, boi, sala de aula, vidro, estrela, sabedoria, banana, carro, rio, índio, terno e deputado. Agora, eu vou colocar a máquina aqui em cima e vocês vão falar qual que é a sequência aí. Você está pensando aí em casa, qual que é a sequência? Cachorro, leão, cavalo, porco, vamos ver se é isso. Cachorro, gato, leão, veado, como que a gente vai gravar isso aqui? Então, eu vou inventar uma historinha com vocês e provavelmente vocês não conseguem. Tenta outra vez, eu vou tornar, colocar a máquina, ó, e tenta falar a sequência. Cachorro, gato, jacaré, deixa eu ver se é. Opa, cachorro, gato, leão, não é. Então eu vou inventar uma historinha e depois a gente vai fazer o teste. Vocês vão fazer o teste aí em casa. Você tem o cachorro, o cachorro é um animal doméstico, ele é amigo de quem? É amigo do gato. E você tem um gato e um cachorro em casa, o cachorro e o gato. E o teu gato começou a crescer, 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 crescer. O gato ficou bem grande. Agora que você virou o quê? Virou um leão. Um leão, um leão. Ai, que medo desse leão. O gato virou um leão. De repente, esse leão começou a andar bem de manzinho, bem de manzinho. Virou um veado. O leão virou um veado. O que o veado tem na cabeça? Tem um chipre. Você já viu falar que faz cabo de faca? Cabo de faca com o chifre? Então, o veado, você pega o chifre e faz o quê? E faz a faca. Depois, a faca começou a girar, 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 girar. Igual um peão. A faca começou a girar igual um peão. E esse peão era vermelho, bem vermelho, vermelho, igual o quê? Igual uma maçã. Aí, uma criança pegou essa maçã e começou a enfiar palitinhas de fossa nessa maçã. E falando que era o pé de um animal. E o pé desse animal era... Que animal que era esse? Era um boi. E sabe o que aconteceu com esse boi? Ele foi estudar numa sala de aula. O boi foi estudar numa sala de aula. Aí, o que pode acontecer? Um boi estudando numa sala de aula. Ele quebrou o vidro da sala de aula. Quebrou o vidro. E ficou um monte de vidro no chão. Um monte de vidro. E a luz do sol batia. E esses vidros pareciam estrelas. E essas estrelas tinham a forma de letras. E aí, o cara olhou para aquele monte de estrelas. E estava escrito sabedoria. Então, o monte de estrela que tinha a forma de letras. Estava escrito o quê? Sabedoria. De repente, essas letrinhas se murcharam, murcharam. Que nem casca de banana. Ficaram tudo murchi e caíram. 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 Essas cascas de banana caíram no asfalto. E o carro passou em cima da casca de banana. Mas a banana. A banana, para existir, ela precisa do quê? Ela precisa da água. E a água vem de onde? A água vem do rio. E o rio? E o rio? Quem mora do lado do rio? O índio. E o índio? Você já viu o índio usando terno? Por que ele usa terno? Porque o índio virou deputado. Então, essa sequência. Olha só a historinha. Você tem aqui o cachorro. O amigo dele é o gato. E o gato cresceu, virou o leão. O leão, andando bem devagar, virou o veado. Do chifre do veado, a gente fez a faca. A faca ficou rodando, rodando. Virou que nem um peão. O peão era vermelho, que nem uma maçã. A criança começou a furar a maçã com fósforo, falando que era um pé do animal. Esse animal era um boi. O boi foi estudar na sala de aula. E o boi quebrou o vidro. O vidro da sala de aula. E esse vidro ficou brilhando com a luz do sol, parecendo as estrelas. As estrelas estavam escritas, em forma de letra, escritas de sabedoria. De repente, murchou, murchou, que nem o quê? Uma banana. Uma casca de banana. E a casca de banana caiu e o carro passou em cima. Mas a banana, para existir, precisa da água. E a água vem do rio. O rio, quem mora do lado do rio? O índio. O índio usava termo, por quê? Porque o índio era deputado. Olha que sequência bonita. E tenta fazer com essa historinha que você vai conseguir memorizar toda essa sequência. Eu já cheguei a memorizar mais de 100 palavras. Você tem que inventar uma história mais comprida. E você não esquece nunca. Eu tenho essa historinha na cabeça e gravei. E vou passar para vocês. Não tem nada a ver com a matemática. É fácil de aprender. E é um fato curioso. E é isso. Nós tínhamos para o momento. Obrigado.